Olá meninas, tudo bem? Vamos tirar a dúvida de vocês. Existe a possibilidade da endometriose superficial desaparecer? Será? Vamos colocar isso, já tirar essa dúvida de imediato. O que é a endometriose superficial? Lembra? Existem três tipos de endometriose. É verdade. Tá na dúvida? Aqui em cima tem um link, na verdade escritinho embaixo, mas eu mostro aqui pra vocês em cima. Tem um linkzinho que você pode e deve clicar lá sobre diferenças, tipos de endometriose. Mas a dúvida hoje é, endometriose superficial desaparece ou não desaparece? Meninas, o que é desaparecer? Desaparecer é tratar, tirar, retirar a endometriose. O que é desaparecer sintomas? É melhorar, é zerar o seu sintoma. Então, se vocês têm a dúvida de, nossa, eu estou sem sintoma, será que minha endometriose desapareceu? A endometriose, ela não some do nada. Ela sempre estará lá. Mesmo você tomando, por exemplo, anticoncepcional, fazendo tratamento medicamentoso, e também com dietas, exercícios. Você estando bem, sem dor, não quer dizer que a endometriose desapareceu. Ela simplesmente está lá, quietinha. Ok? Anticoncepcional só trata os sintomas. Da mesma forma, dieta, todo o seu autocuidado trata os seus sintomas. Então, aquela dúvida de endometriose superficial desapareceu, isso é um mito. Suspeitei desde o princípio. Muitas vezes, vocês vêm até nós com vários ultrassons, ressonâncias e falam Doutora, mas eu tinha endometriose, agora eu fiz um outro e não tenho endometriose. O que eu faço? Eu estou na dúvida. Por isso que é importante procurar um radiologista experiente, que faça o diagnóstico certeiro. Para aí sim, a gente ter o diagnóstico. Será que é ou não endometriose? Mas ela simplesmente desaparecer, isso não acontece. O único processo que faz essa endometriose se curar é a ressecção, é a retirada dessa endometriose. Entenderam? Agora eu saquei! Então, a ausência de sintomas não quer dizer que é endometriose ausente. Ok? Um beijo e até mais!